Música Zibrate pode sentar A primeira semana que ela se fica, hoje é a segunda Quem ficar oito semanas leva esse carro embora Maria deu oi babosa e o grande teu gretulho Em Minas e o selinho de São Paulo eu me orgulho Me mergulho nos teus olhos e mergulho sem pensão Se voltarei Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cure ou me ajude a esquecer A esquecer Meu coração apaixonado atormentado em dois Procura entre os outros e ver todos os amores Quero que essa paixão nunca me deixe mal Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Oh, baby, be strong for me Baby, be long to me Help me through Help me, me too Help me, me too